Vocês dão o dismo ou vocês entregam o dismo? Esse pessoal aí já tá bom, eu tô aqui, tô aqui. Mas a mordomia quando a gente fala... Exato. Quando você pensa em mordomia, não é só o dismo. A mordomia ela tem a ver com toda a tua vida. É a ideia de o que você faz e como você gere os recursos e os bens e tudo aquilo que Deus colocou na tua mão. Com que zelo, com que cuidado você trabalha e cuida disso? Essa é a mordomia. Nós somos mordomos de Deus. Nós somos chamados pra o quê? Servir. Cuidar do que é dele. Cuidar com zelo. Cuidar daquilo. Dar o melhor destino, a melhor finalidade. Então, quando a gente pensa em mordomia, ela também está relacionada com o dinheiro. Mas eu brinco porque não é só dismo, né? A mordomia, ela vai muito além do dismo. Ela vai como você gere os recursos na tua casa. Ela vai como você gere os bens que Deus te deu. Esses dias eu tava conversando com o pastor Edson, ele me falou uma coisa interessante, né? Aí diz que o irmão tava olhando lá porque ele queria um carrinho novo, que o dele tava feio, todo judiado, todo sujinho, né? Mas assim, tava feio o carrinho do irmão, né? Aí ele foi orar a Deus, me dá um carro novo. Aí Deus falou, você não cuida nem do que eu te dei, porque eu vou te dar um novo. Então, essa ideia da mordomia, como a gente cuida, como a gente trabalha, como a gente zela por tudo aquilo que Deus colocou e coloca na nossa mão. Não é somente os bens, Boteia. Não somente os bens. Saúde, o tempo. O tudo. Por isso que eu brinquei e falei, a gente remete ao dismo, mas não é só isso. Isso é muito além, que tempo que você dedica, que você investe com a tua família, né? Alguns outros textos ali, né? Sua integridade, né? Quando você pensa, suas prioridades, suas finanças. Tudo isso tá voltado. Não é só dinheiro, mas como bem foi colocado o teu tempo. Como você tá gerindo o tempo que Deus te coloca? Com o mesmo zelo, com o mesmo cuidado do dinheiro ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Saúde, né? Então, tudo isso tem a ver, são tuas prioridades, né? Então, é o cuidado que a gente tem sempre em cuidar de tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão.